A Justiça do Rio autorizou a transferência do miliciano Zinho e o Boquinha para presídios federais de segurança máxima. Veja agora na reportagem que preparamos pra você, na tela. Um dos bandidos mais perigosos do estado do Rio está de mudança. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, vai ser levado para um presídio federal de segurança máxima, incluído em regime disciplinar diferenciado. Outro miliciano que também vai ser transferido é Marcelo de Luna Silva, o Boquinha. A Justiça aceitou um pedido do Ministério Público que destacou que os dois são bandidos muito perigosos e que a presença deles no Rio causa grande risco pra sociedade. Ainda não há uma data prevista pra transferência, nem foi informado pra quais presídios eles serão levados. Zinho se entregou à Polícia Federal no dia 24 de dezembro do ano passado, depois de meses de negociação. Ele está isolado em uma cela de cerca de 6 metros quadrados na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu 1, de segurança máxima na Zona Oeste. Homem de confiança de Zinho, Boquinha, foi preso em outubro de 2023 em uma operação da Polícia Civil em Pedra de Guaratiba. Desde que Zinho foi pra cadeia, moradores das áreas controladas pela milícia convivem com uma disputa sangrenta pelo controle da região. Criminosos de grupos rivais se aproveitam do momento pra tentar tomar o comando das áreas em conflito, tanto na Zona Oeste quanto na Baixada Fluminense. Sabe o que acontece? Esses traficantes, ou melhor, milicianos, né? Agora são narcomilicianos, que a gente pode dizer, eles levam terror pra tudo quanto é local. E no momento em que o Zinho se entregou, a gente achava que a Zona Oeste poderia ficar mais tranquila, mas não é o que a gente tá vendo lá. Agora, a transferência dele pra presídio federal também é importante, porque a gente sabe que por mais que esteja preso, ele continua dando ordem. Isso aí que eu ia falar. Se vai transferir pra lá, só não pode fugir também, né? Que outro dia fugiram lá. Mas se ele vai ser transferido é porque ele continua, de alguma forma, tendo contato, né? Porque se não, pra que transferir, né? Pra que transferir? Tá transferindo porque ele ainda é uma ameaça ao Estado do Rio de Janeiro, em termos de organização criminosa, Caio. Agora, assim, esse agente, eu não achava não que a prisão dele ia melhorar, pelo contrário. Essas pessoas deixam o espólio, conseguem, entendeu? Pessoa que acha que ele vai se entregar e mudou, agora eu sou evangélico, eu falo, esquece isso, Caio. Essa gente é muito organizada, entendeu? É muito dinheiro em jogo, são pessoas ruins, entendeu? Quem acha que miliciano é diferente de traficante, tá completamente enganado, são pessoas ruins. É tudo farinha do mesmo saco. Infelizmente, Caio. Farinha do mesmo saco com bicho.